Amém. Amém. E que viva a madrina, que vivan os compadres, e que viva o público maravilhoso que está aqui, esta hermosa noite, não? Amém. 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 Amém, por favor, as palavras podem ser um pouco mais duras, por favor. Não se escute nada parece estar rezando. Amém. Amém. Olá, olá, olá. Ele disse que ele era uma pessoa que tinha que comunharia de turismo, Então ele disse que era uma pessoa que nos conhecia. Ele disse que era uma pessoa que necessaria fazer isso. Isso era uma pessoa que tinha que acompanharia. O que é isso? Amém. 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 Salud a la cámara. Amém. Damos un fuerte aplauso a esa mamacita que dió a sus pagaditas de Alis Abuelo en vivo, en cámara, en vivo, en directo. Dios habló no cierto. Obrigado. Obrigado. Demos esse aplauso para a madrinha, um forte aplauso. Por favor, os amigos que estão metidos, mano e bolsillo, por favor, de ir sacando. Os irmãos Takuris, pôndran-se pilas, porque a mim toca trabalhar com vocês também. Até a próxima. Não, 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 não. Eu não sei. A campanha de novo, a Covid-19, como a mamãe, eu estou com a... Ele, eu estou com a comunidade, a mamãe, eu estou com a carinha. Mas eu não sei... Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com a carinha. Eu não sei. Eu estou com a carinha, e eu estou com a carinha. Mas eu imagino que o don Baltasar não vai ficar com nada. Mas de quem nós vivemos, não podemos acabar com a saúde. Mas de Cambodia a todos nós estamos vivendo, mas graças a Deus temos que conseguir pensarmos tudo. Mas mesmo com isso, aqueles que não gostam do Kankunaga, Para mim, nas minhas foram voltadas. Eles não a morar de mim, o que é morrer dela, mas é da vida da vida, ainda não é um corpo de cuná-lo. Luz da igreja, eu não consigo morar de mim. Não sinto mais. O que ele estava no acordeiro? O que ele não estava na vida? O que ele estava na terra? O que ele estava no acordeiro, estava no nascimento. Como ele estava no aparecimento de uns caracalhos. Ele estava no acordeiro. Amém. Eu sou a pessoa que está em casa todo dia, eu como você, eu sou a família e a família, eu como ela, eu como eu vou, eu quero ser uma vida. Eu sou a pessoa, eu não devo ter muito tempo. Eu quero agradecer no meu irmão, eu não vou ter muito tempo. Mas eu não vou ter muito tempo. Eu quero ser uma vida que eu não posso dizer. Eu quero ser uma vida que eu não posso dizer. se tornou aqui na minha casa da minha casa não conseguimos dar a minha casa vamos lá, vamos lá... vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá só vamos lá, vamos lá Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Aqui estão cozinando. Saludos para Ecuador. Saludos para Ecuador. Estão vendo em vivo. Estão vendo? 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 a bendição do Padre e do Filho e do Espírito Santo a bendição do Padre e do Filho e do Espírito Santo damos um forte aplauso, não é certo? essas lindas palavras que nos comoviu o coração, não é certo? as palavras da senhora por Deus é o melhor que falam por Deus, de isso não pode dizer não, é isso que... aqui está baixando a bola para a bola, para a bola para a bola para a bola por Deus 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 nosso filho pelo Espírito Santo nosmo ền Eu não vou ficar com a gente, mas eu não vou ficar com a gente, mas eu não vou ficar com a gente. A gente está chegando, a gente está chegando, a gente está chegando, a gente está chegando. A gente está chegando, a gente está chegando, a gente está chegando, a gente está chegando. Demos um forte aplauso, não? Para os aplausos que se escute, por favor. Eu sei que ainda não merecemos, mas o canelacito já deu uma volta. Eu estou falando de Antonio, que é que eu vou te dar uma vez e eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez. Eu vou dar o que achester ela fez, A CIDADE NO BRASIL Boa noite, com todos os públicos, amigos, primos. Primeiramente, agradeço a meu querido padrinho de meu sobrinho, José Sulema e Maró Javrino. Eu agradeço o mundo do meu coração, porque eu aceitava meu pobre sobrinho, meu pobre, minha família. Muitas graças, eu te agradeço o coração, com todo o fé. Muitas graças. Agora somos família de aqui para adelante. A as boas, a as malas, com baixo de telefone podemos chamar, ou buenas tardes, ou buenos dias. Isso não custa nada. Aita, Jesus, mamãe Maruja, agradeço bastante. A senimo, me quero agradecer. A minha irmã, Maria Dolores de Loja-Huasco. Eu estou importante estar apoiado a teu filho, porque estamos aqui. Muitas graças, minha irmã. Como dissemos, não temos pai, só temos mãe. Nós somos bastante irmãs. Todos está lá, todos só, eu estou só aqui. A as boas, a as malas, conversamos contigo. Dolores, agradeço bastante. Me felicito que me travesse o matrimônio a minha sobrinha. A senimo de toda a família. A senimo, como representante, o primo Jesus, o primo Pachona, moitíssimas graças por ter aceitado a minha sobrinha. Muitíssimas graças. Desculpa essa palavra, não me digo. Desculpa, os públicos. A senimo digo a minha sobrinha, José. E aqui para trás. Estás casado, estás com pareja, já está vindo da igreja, como ayer estava dizendo o padre. Agora, pongam de acordo. Pensar, convocar, com futuro. Toda vez estás jovem. No, en este momento, não dizemos que mandamos só homens, não mandamos só mulher. tem que colocar todos os dois. A las boas, a las malas. Por sei, de aqui para trás. Bueno, por parte de minha mulher, tenho sobrinhas bastante. Pero de minha irmã, ela só é sobrinha. Toda é minha sobrinha própria. Así é. Me dê uma bendição, José. Bendice a minha Deus, Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Amém. A seguir, eu vou dar a minha irmã. Obrigada. Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. Padre, Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Perdona, me falaveta. Disculpa. Muitíssimas gracias. Assim mesmo, agradezco a minha irmã. Você é louco. Você é apoiado a tua irmã. Você é apoiado a tua irmã. Eu agradeço bastante. Bom, senhores, temos algum familiar, tíos, que desejam dar suas palavras, por favor Tíos Bom, senhores, tíos, que desejam dar suas palavras, por favor Tíos, tíos, que desejam dar suas palavras, por favor Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Márbenos aplausos, por favor. Bueno, así mismo algún tío, familiares, que tenga las palabritas, por favor. El micrófono está abierto. Gracias. Disculpen con toda la familia aquí. Gracias. Jog PDF y税o Check es muy bien. o 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 do Espírito Santo amém Deus Padre Deus Hijo Espírito Santo amém graças Sobrenito em nome do Padre do Hijo do Espírito Santo amém Deus Padre Deus Hijo Espírito Santo amém Deus que o cuide, que o proteja sempre amém damos um forte aplauso ao Sr. Timoteo Roja bom, assim mesmo, os tíos don Santos, por favor os tíos, por favor se desean dar as palavras ao sobrinho não há palavras não há algumas tías que desean falar don José, por favor le fazemos um chamado ao Sr. José don José don Santos, por favor parece que está por lado da cabina don Santos, por favor le fazemos um chamado ao don Santos as palavras, dizem do Sr. Tio, não? umas duas palavras por aí, parece que eu quero trazer o sobre por aí, tranquilo os padrinhos, os companheiros que trajeron o carro, basta, por favor a palavra, para dar ao novio bom, assim mesmo, estamos invitando a damitas e caballeros a bailar a gozar este homenagem hermoso que é a menina bautizada e os novios claro, meu estimado palavras, há muito para você bom, primeiro lugar mas já é o carinho assim que mas já é o carinho só não é o carinho Simplesmente os jubaicães, todas as famílias de Caipagona, especialmente os jubaicães de Caipagona, e também os jubaicães. Simplesmente os jubaicães de Caipagona e as famílias 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 de Caipagona. Simplesmente os jubaicães de Caipagona e as famílias de Caipagona. Dependente de Raisa, Adriana e Asapurandona no África. A Sia Mariana e Asapurandona. Estamos burritos, mas eles falam. Eu soube de Zкомquechina, mas eles falam. Ôi, eu soube, aqui estamos com os jubis. Muito obrigada, mas estamos trabalhando duro. Tome a sugerir. Chávez, chávez. Fui pústico, saludos a Takuri. Ahorita, não tenho muito pra ver quando está frio. Esse é o primeiro show que me tocou fazer trabalhando. Saludos, saludos. Saludos, saludos desde aqui. Para todo mundo. Aí vamos. Que tal? Este é o animado mais louco de Ecuador. De cada uma das contas, quando você fala, não há nada comigo. Estamos falando. Saludos, saludos. Estamos aqui em Bronze. Sim, muito obrigado. Isso muito pronto será aí. Na redes sociais, já mesmo, já mesmo. Aqui estamos com os panos de Bronze. Saludos, saludo, está no caso. Já. Do Bulto.